Gente, que satisfação apresentar para vocês um dormitório desse tamanho, que claro, sempre está associado ao universo do alto padrão. Mas uma coisa é um dormitório desse tamanho, que você pode ter em qualquer lugar. O que você definitivamente não pode ter em qualquer lugar é uma visão desse tamanho. E se tem uma coisa que hoje as pessoas querem é o privilégio da contemplação. E, por exemplo, começar e terminar o dia contemplando tudo de melhor que o Criador preparou para seus filhos. Que sim, isso aqui é para ser desfrutado pelo Filho do Criador, que sabe que tem a mão de Deus nisso tudo. Claro que tem a participação humana na arquitetura, no bom gosto, no design, no estilo, para você ter isso aqui. Para você ter um projeto maravilhoso num terreno de mais de 2 mil metros quadrados. Nós estamos falando aqui de mais de 300 metros de área construída. Estamos falando de 4 suítes, todas com esta vista, para que você possa contemplar. Mas nós estamos falando principalmente de extremo bom gosto, num ambiente com a melhor de todas as energias, para que você, sua família e seus amigos possam desfrutar conversas gostosas, agradáveis nesse ambiente. Claro, você tem um ambiente mais intimista, mais aconchegante, para conversas gostosas e descontraídas. Mas de todos os cenários e de todos os ambientes, o que não se perde nesta casa é a contemplação, que até rima com gratidão por ter prosperado, crescido e agora conquistar isso aqui. Isso aqui é muito mais apenas do que uma cozinha linda, já totalmente preparada e estruturada. É muito mais do que ambientes para uma sala de almoço aqui mais íntima ou para uma sala de jantar sofisticada. Isso aqui é um ambiente para agradecer ao criador. Volto a repetir, porque foram muitos e muitos anos de dedicação para ter um pia exclusivo. Uma arquitetura totalmente integrada com esta natureza exuberante. Mas principalmente, para fazer jus, alguém que pode dizer que tem este lugar para desfrutar com a família e com os amigos o melhor desta vida. Isso é para você. Você viu tudo que eu mostrei para você aqui, né? Isso é para você. Isso é para a sua família. Quer ter uma ideia melhor de tudo que está preparado aqui para você? É só me afastar um pouquinho e olha que cenário totalmente absorvido pela natureza. Com essa água absolutamente transparente. E você tem tudo isso aqui para desfrutar alguns dos melhores momentos da sua vida com a sua família e seus amigos. E você tem tudo isso aqui. 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 E você tem tudo isso aqui.